Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nessa terça-feira 6 de agosto 18 horas e 35 minutos para estar trazendo para o canal uma nova plataforma de investimento, plataforma Hype a Ferdinand Capital. Esse projeto encontra-se com um dia de existência, abre aqui um parênteses pois nós divulgamos esse projeto com zero dia no nosso canal do Telegram, para quem não conhece, estará aí nos comentários na parte de baixo. Além de Ferdinand existem outros projetos, outras Hypes que estaremos acompanhando pelo canal do Telegram, provas de pagamento e também as Hypes que pararem de pagar, estaremos divulgando no canal do Telegram. Retornamos aqui então para Ferdinand. Conforme mencionamos, o projeto está com um dia de existência, existem dois planos de investimento, sendo que um é o Progressive Offer em que existe um valor fixo diário dependendo do montante do seu investimento podendo chegar até 5,5% por um período de 30 dias. A diferença de Progressive Offer para Daily Offer é que em Progressive Offer o seu capital, o seu valor investido está incluído no percentual diário o mínimo de investimento é de 20 dólares tanto para Progressive quanto para Daily Offer em Daily Offer os planos têm uma duração menor porém, o seu principal, o valor que você investir só retornará ao término do plano tá bom? O mínimo de retirada em Ferdinand é de 10 centavos de dólar para Bitcoin é de 140 mil satoshi isso é um valor bem mais significativo caso você não tenha Bitcoin nem dólar também é possível fazer investimento por Litecoin e também por Ethereum programa de parceria de Ferdinand em 5 níveis sendo que o primeiro é de 8% do montante do investimento dos seus indicados os pagamentos são supostamente instantâneos porém, dependendo do montante que não foi especificado no FAQ deste projeto é possível esperar até 24 horas para a efetivação do seu pagamento você pode estar acompanhando o projeto por mídias sociais tem aqui o canal no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e também existe suporte por Telegram inclusive eu já cheguei a utilizá-lo para questionamento de algumas informações que não estão disponíveis no projeto uma coisa que realmente faz falta em Ferdinand é uma estatística aberta nós não sabemos qual o valor depositado e nem os valores sacados desta plataforma beleza? vamos passar aqui então para a dashboard o projeto tem aqui um vídeo para você visualizar no YouTube caso esteja interessado em conhecer mais informações é um vídeo institucional apenas em inglês ok pessoal, estamos aqui na dashboard eu já possuo um depósito ativo de 25 dólares no plano progressivo que dá um percentual diário fixo por um período de 30 dias o investimento foi feito pela P já tem aqui um saldo de 1,12 dólares desse depósito vamos fazer a nossa primeira solicitação de saque vamos selecionar aqui a opção Payer vamos preencher aqui com um montante de 1,12 clicamos mais abaixo em Request vai pedir para confirmar a carteira já está configurada temos aqui o ID da transação mostrando que Ferdinand está pagando sim de maneira instantânea para você fazer o seu depósito existe aqui um menu na parte superior clicamos aqui em Make Deposite serão disponibilizadas as duas opções de planos em que Daily Offer já está pré-selecionado veja bem Daily Offer é o plano cujo seu depósito só retorna ao término do prazo beleza? para Progressive Offer você precisa marcar a caixinha correspondente o mínimo de investimento já está aqui de 20 dólares dependendo do montante do seu investimento o valor pode variar as opções de investimento são Perfect Money, Payer, Bitcoin, Litecoin e Ethereum ok? no mais vou deixar aí o link mais abaixo desta nova plataforma Ferdinand Capital lembrando sempre gente que Ferdinand Capital é uma hype e qualquer tipo de investimento em hypes envolve risco pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar portanto pessoal nunca jamais invista aquele montante que for fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu! E aí e aí e aí Obrigado.